Fala galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Darnes na área. Rapaziada, hoje eu vim trazer uma dúvida que alguns seguidores pediram pra mim. Me perguntaram, tio Gui, por onde é melhor fazer a quarentena? Entrar na Europa, pela Suíça ou pela Croácia? E o tio Guizinho resolveu fazer um resumo todo aí, tio Gui passou quase duas horas pesquisando aqui tudo, tudo, tudo. Não vou colocar na tela aqui tudo pra mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vai demorar pra vocês verem e muitas pessoas não estão assistindo o vídeo até o final. Porque o tio Gui tem como saber, tá? Pequeno Gafanhoto, tio Gui sabe se você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Mas resumindo, tio Gui já vai colocar aqui os parâmetros aqui e no final eu vou te dar o resultado de quanto você vai gastar na Croácia e quanto você vai gastar pra fazer essa quarentena na Suíça, beleza? Pequeno Gafanhoto, se você não me conhece, eu sou o Guilherme Darnes do canal Tio Gui pelo Mundo. Pessoal, você novo que tá chegando no canal agora, no vídeo agora, o tio Gui tá fazendo uma playlist pra você, pra te ajudar a entrar na Europa em 2021 devido a essa pandemia. Fazendo quarentena pela Croácia é o mais específico que o tio Gui tá fazendo. Então tem uma playlist no meu canal com um monte de vídeo, pessoal. Se você chegou agora, esse é o primeiro vídeo que você vê no canal, corre lá na playlist que tá tudo que você precisa saber lá. Tudinho, tudinho. Tem bastante vídeo. Vai ter bastante informação lá. Você pode ficar despreocupado que você vai conseguir fazer esse trajeto sozinho, sem auxílio de ninguém. E lembrando também, pequeno gafanhoto, aqui o tio Gui na descrição do vídeo, o tio Gui vai deixar link pra você comprar seguro saúde. O mais barato que tem no mercado aí, topzera, foi o que o tio Gui cotou também aqui pra mostrar pra vocês. E também tem ali o link do L4, que é onde você pode reservar os hotéis lá no Zagreb ou lá na Suíça em Zurique. Beleza? Então vamos lá pro vídeo, pequeno gafanhoto. Tio Guizinho fez uma pesquisa pesada, duas horas mesmo, várias janelas no computador, olhando o hotel e as datas exatas, exatas mesmo. Tipo, dia 1º de agosto até dia 10 de agosto na Suíça. Dia 1º de agosto até dia 14 lá na Croácia. Então, pequeno gafanhoto foi bem feitinho, bem justo. E vamos começar então pela tabela. O hotel na Croácia. 14 dias ali, pequeno gafanhoto, eu consegui encontrar a Airbnb por 400 euros pra você ficar num apartamento sozinho. Lembrando, pequeno gafanhoto, você precisa estar isolado. Isso se chama quarentena. Não dá pra ser dividido no quarto com ninguém que seja do local. Você pode vir com seus amigos e dividir quarto, ok? Fazer quarentena ajuda, mas você não pode ficar num hostel ou qualquer outra casa que você vai dividir a casa com pessoas locais. Lembrando bem, pequeno gafanhoto. Então, eu tive que encontrar. Encontrei o quê? Em vez de você ficar no hotel, um Airbnb pra você. Um apartamentozinho flat no centro. Bem na frente da estação de trem. Bem tudo, tudo isso que eu encontrei tava ali em volta da estação de trem central. 400 euros pra 14 dias. Já na Suíça, são só 10 dias que você precisa ficar lá. Pra depois você seguir seu caminho. Mas o mais barato que eu encontrei lá foi 500 euros pra você ficar num hostel dividindo o quarto com outras pessoas. Ou ficar em um hostel lá que eu vi, que é tipo uma cápsula. Que eles tão tentando fazer uma imitação de cápsula igual japonesa. Mas, na verdade, aquilo não é cápsula. É um monte de beliche dividido com um monte de madeira. E aquelas madeiras que dividem grandona lá quadrada com esse compensado. Acho que é compensado. Tudo dividido com compensado e dizendo que aquilo é cápsula. Aquilo não é cápsula. Aquilo é outra coisa. Mas não, o tio que não vai falar esse negócio aqui. Mas, resumindo, pessoal. 500 euros pra você dividir um hostel com alguém lá. Lá você vai poder, porque eu nunca fui outro, porque o tio que já falou nos outros vídeos. Pra você entrar na Suíça, só pode se você está vacinado. Aí você não precisa fazer a quarentena, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Se você não tá entendendo nada do que o tio que tá falando, vai nos vídeos que o tio que tem aqui no canal falando sobre Suíça, que você já vai entender. Mas, resumindo, lá na Suíça, você vacinado, vai poder sim fazer, entrar lá, ficar os seus 10 dias, supostamente, de quarentena, antes de ir para outro país. Só que essa quarentena, ela é livre. Então, você pode ficar em outros lugares e você entra lá sem problema nenhum. Então, você vai poder dividir o seu quarto com outras pessoas também. E o mais barato que o tio que encontrou foi 500 euros, pequeno gafanhoto, pra você dividir ou a casa ou o apartamento no Airbnb com alguém, que vai dividir o quarto também com outros hóspedes, ou hostel, que é a mesma coisa. Então, pessoal, 500 euros, beleza? Vamos lá pro próximo. Exame de PCR, pequeno gafanhoto. Pra sair do Brasil, você já vai ter que fazer o seu. Então, já sabe, né? Então, não vou nem contar. Mas, na Croácia, você é obrigado a fazer dois, certo? Obrigado entre aspas, né? Se você quiser. Mas, que nem eu já falei nos outros vídeos, a Croácia, no sétimo dia, te libera. Se você fizer um exames de PCR e pagar do seu bolso, e der negativo, ele te deixa os outros sete dias livre pra passear e turistar dentro do território croata. Não é pra você sair da Croácia e ir pra outro país, tá? Não tá dizendo que você tá liberado. Você tem que cumprir os seus quatorze dias lá dentro do território, certo? Então, você vai gastar o primeiro nos sete dias, cem euros. E no final da quarentena, nos quatorze dias, você é obrigado a fazer um outro exame de PCR. Pra você sair, porque os outros países vão pedir o exame de PCR seu. Porque você está vindo da Croácia. Tipo, você está vindo da Croácia pra Itália, a Itália quer que se apresente o exame de PCR também, ter certeza que você não está contaminado e vindo de lá pra cá. Isso é normal, esse padrão está em todos os estados aqui, todos os países aqui da União, tá assim. Não é porque surgiu o Green Pass e coisa aí, não tem não. Pra ter o Green Pass, você tem que estar negativo, ou tem que ter vacinado e coisas assim. Depois o Tio Gui vai explicar melhor esse Green Pass, que tá um rolo aí. Tá aqui a União Europeia, puxando a orelha da Itália, da Alemanha, todo mundo, tá feio o negócio. Mas vamos lá. Lá na Croácia, você vai ter que fazer dois, pequeno gafanhoto. Significa que vai dar 200 euros, correto? Mais ou menos uma média ali. Vai encontrar mais barato. O Tio Gui já botou dos 100 euros, que é o mais caro que tem, que já é pra arredondar. Na Suíça, você vai precisar fazer um. Porque na hora que você for sair da Suíça pra ir pra outro país, você vai ter que fazer seu PCR pra entrar em outro país. Ah, Tio Gui, mas eu já tô com carimbo Scheng, eu já tô na União. Não interessa, pequeno gafanhoto. Ouve o Tio Gui. Vai ter que fazer e pronto, e acabou. Você não tem que ficar discutindo, não. 100 euros. Então, o Tio Gui colocou 200 na Croácia, de PCR, e 100 euros na Suíça. Seguro. O seguro não mudou nada, na verdade. Tá o mesmo preço, 137 euros pra você ficar 10 dias na Croácia, desculpa, 10 dias na Suíça, ou ficar os 14 dias na Croácia. Tá no mesmo preço. Esse é aquele linkzinho que o Tio Gui colocou ali, que a cotação é baratíssima e top. Então, deu 137 euros. Passagens aéreas. O Tio Gui cotou especificamente, se eu não me engano, do dia 1º, deixa eu até olhar aqui, conferir aqui, ó. Do dia 1º de agosto, vir pra Suíça, ou pra Croácia, tanto faz, e voltando no domingo, dia 22 de agosto. Perfeito, pequeno gafanhoto? Pra vir pra Croácia, eu encontrei a média de 587 euros. Mas lembrando bem, pequeno gafanhoto, você não vai botar no site aí, ai, tio, que achei um de 300, de 300 euros. Mas tem que olhar ali, ó, se você pode, porque tem o mínimo de hora pra fazer conexão na Alemanha, não sei no que na Suíça, você já sabe de toda essa história, e é porque o tio já falou em outros vídeos. Mas então, resumindo, 587 euros. Pra você vir pela Suíça, eu encontrei um, uma passagem por 422, que você vai fazer conexão na França e depois vai pra Suíça. Você já vai me perguntar, ai, tio, mas eu posso fazer conexão na França? Porque disseram que só depois você vai pro Espaço Scheng? Ah, pequeno gafanhoto, aí você vai ter que ligar pra companhia. Eu, particularmente, na minha ideia, acho que sim, certo? Porque lá, 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 na regra diz assim, ó, você tem que ter uma autorização, certo? É assim, ó, tem que ter uma autorização do país que você está chegando, se ele te aceita ou não. E todo mundo sabe que a Suíça está aceitando o brasileiro, então não precisa de mais nada. No máximo, você vai na internet, pega lá o comprovante que tá escrito lá, imprima aquilo e leva com você. Fala, ah, mas tá indo pra Suíça, tem autorização? Claro que eu tenho, tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá escrito que eu posso entrar lá como turista porque eu estou vacinado. Pronto, isso é a autorização, isso é uma prova, se pedirem. Mas o pessoal já deve estar sabendo de tudo isso nos aeroportos, beleza? Se você vir pela Croácia e ficar os seus 14 dias, pagar dois PCR, tá, 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 dá uma média de 1.224 euros, uma média, pequeno, cafanhoto, certo? Pra aquela data que o Tiogui falou ali, indo o dia 1º de agosto, vindo o dia 1º de agosto. Se você for pela Suíça, ficar naquele hostel, dividindo o hostel com pessoas, etc e tal, sem privacidade nenhuma, aquela coisa toda, vai ficar uma média de 1.160. Vamos dizer que a Suíça ficou um pouquinho mais barato, lá uns 50 euros, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não está contando alimentação, pequeno, cafanhoto, não está contando transporte público, porque o Tiogui não tem como ter uma noção básica o quanto você vai comer, o que você come, então não tem como saber, beleza? É só o básico mesmo. Então está dando mais ou menos essa média. A única diferença que eu achei plausível é que na Croácia você pode alugar um Airbnb só pra você. Aí vem a pergunta que eu tenho certeza que você vai perguntar, mas eu vou com a minha mulher, mas eu vou com a minha namorada, eu vou com o meu namorado. Aí a Croácia é melhor? Por quê? Porque esses Airbnb, a maioria aceita duas pessoas, é preço até pra duas pessoas. Você pode ficar sozinho ou pode ficar em casal, não importa, então é duas pessoas e na Croácia sai mais barato, entendeu? Porque é um Airbnb só pra você. Esse que o Tiogui falou da Suíça é só pra uma pessoa dentro de um hostel. Então se botar mais uma pessoa é mais 500 euros, daí vai ser mil euros de hostel e de hospedagem. O Tiogui chegou até a fazer uma cotação pra duas pessoas pra analisar. E na Suíça é absurdo, é 700 euros pra cima pra duas pessoas pra ficar uns 10 dias visitar. E outra pequena gafanhoto, está lotado, os hotéis lá estão lotados, os pontinhos do booking assim, está tudo vermelho. Eu olhei no Airbnb também, está tudo lotado, está uma loucura. Então está até difícil de encontrar. No caso é assim, pessoal, se eu fosse fazer, não é uma indicação do Tiogui, o Tiogui não está te indicando fazer nada, o Tiogui está falando que se eu fosse fazer, a minha pessoa fosse fazer, eu iria pra Croácia. Principalmente se eu estivesse com outra pessoa, com a namorada ou com alguma coisa assim, porque se tornaria muito mais barato devido à hospedagem, porque você pega um hostel, um Airbnb, um apartamento fechado só pra você por 400 euros. Então vamos dizer que deu 200 euros por pessoa. pequeno gafanhoto, certo? E você pode alugar com mais também, você pode se reunir em grupo aí, a galera tem um grupo 2, 3 pessoas e alugar junto, vocês vão ficar de quarentena junto, vocês podem sem problema nenhum, entendeu? Então, pessoal, eu acho plausível a gente continuar ainda pela Croácia. A Suíça não está muito legal, está meio caro, beleza? E no final das contas, não sei se está valendo, não vale a pena não, tá? Lá, claro, na Suíça você vai estar livre, você não vai estar fazendo quarentena, supostamente, você não vai ter que ficar preso, você pode passear para cima e para baixo, só que os seus passeios custam, né? E lá na Suíça nada é barato, as coisas são muito caras, bem diferente se você comparar com a Croácia. Então, é de se pensar também, pequeno gafanhoto, depois você analisa bem o que você achou melhor ou não, claro que a Suíça já fica também mais perto da França, da Espanha, do seu destino se for Portugal, você tem que colocar tudo isso no lápis. Eu digo que não dá para fazer tudo isso, porque são muitos seguidores que estão indo para lugares diferentes. Então, para nem cotar e falar, não, se você ficar aqui, você que vai para a Espanha, ficar na Suíça, vai ser mais barato para lá, é muito trabalho, o vídeo ia ficar gigantesco. Então, era só uma prévia, assim, para você dar uma analisada e olhar, beleza, pequeno gafanhoto? Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, pequeno gafanhoto, não esquece de olhar os links do Tchuguinho ali, principalmente do seguro viagem, que ele é muito importante, você não pode vir para cá sem esse seguro, pequeno gafanhoto. Bom, Tchuguizinho vai ficando por aqui, uma boa sexta-feira a todos e sextanças, aligilígena! E agora, não vou tomar uma cerveja, porque chega por hoje. Valeu, pessoal, um abraço, e se vemos no próximo vídeo. Tchuguizinho vai ficando por aqui.